Item 24, processo 48.500.45.18.2007.92 Alteração da potência instalada da usina termoelétrica Cerradão otorgada à empresa usina Cerradão Limitada por meio da resolução autorizativa 1401 de 2008 localizada no município de Frutal, no estado de Minas Gerais. Diretor Lator, doutor André Pepitone. A resolução autorizativa 89 de 2008 autorizou a usina Cerradão Limitada a explorar, na condição de produtor independente de energia elétrica, a usina termoelétrica Cerradão, com 25.000 kW de capacidade instalada. A usina, localizada no município de Frutal, estado de Minas Gerais, utiliza bagaço de cana-de-açúcar como combustível. Em 5 de dezembro de 2012, é interessada solicitou a autorização para alterar a potência instalada da UTS Cerradão de 25 MB para 54 MB, bem como a manutenção dos benefícios da redução nas tarifas do uso do sistema de transmissão e nas de distribuição da TUSC e a TUSC. Após realizadas as diligências necessárias, a SCG analisou o pleito da interessada, atestou sua conformidade com os requisitos à resolução 390 de 2009 e manifestou-se favoravelmente a alteração da potência pleiteada, conforme nota técnica 125 de 2013. A Procuradoria Geral do Anel conheceu da minuta de resolução e a chancelou. É o relatório. Procuradoria. Sem comentário jurídico. Constata-se que os documentos apresentados pela interessada estão em conformidade com os requisitos à resolução normativa 390 de 2009, assim, considerando a recomendação favorável emanada da SCG. Entende-se que a alteração da potência instalada da UTS Cerradão de 25 MB para 54 MB deve ser acatada na forma da minuta anexa, já referendada pela Procuradoria Geral do Anel. Quanto à solicitação de manutenção do benefício de redução da TUSC e TUSC, nos termos do artigo 1º da Resolução 77-2004, a central geradoras com base em biomassa, cuja potência injetada no sistema de transmissão e distribuição seja menor ou igual a 30.000 kW, fazem jus à redução dessas tarifas, incidindo na produção e no consumo de energia comercializada pelo aproveitamento. E esse benefício já foi concedido à UTS Cerradão no ato original de outorga. Assim, senhores diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-004518-2007-92, voto pela aprovação de resolução autorizativa, com a minuta anexa, que visa alterar de 25 para 54 MW a capacidade instalada da UTS Cerradão. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O voto com o relator. O voto com o relator decidiu pela aprovação da resolução autorizativa, que visa alterar de 25 para 54 MW a capacidade instalada da UTS Cerradão. Próximo item.